CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Isabelle Melo, agora sim, vamos conversar um pouco mais, né? Trazendo aí as suas entrevistas também na sua participação. Reforce pra gente, onde você está, Isa? Eu estou no bairro Estrela do Sul. Aqui onde aconteceu, né? Já foi encerrado aqui o lançamento de um dos locais onde se gerar a escolinha pública de futebol, que é um projeto que já vem fomentado há muito tempo, só que agora recebeu um fomento um pouco mais expressivo em questão de espaço, também de movimentação em valores, né? Dinheiro. Teve aqui presente o prefeito da capital, Marquinhos Strad, o Ronilson Guerreiro, vereador da capital, também esteve presente representando o pessoal da Câmara, enfim, pais estiveram presentes aqui e eu conversei com um dos pais dos alunos que frequentam aqui, o Cristiano Duarte, o filho dele hoje tem 12 anos, mas frequenta aqui a escolinha desde cinco anos de idade. Essa escolinha existia muito tempo, só que agora ela foi oficialmente lançada como local da escolinha pública de futebol e o Cristiano reforçou esse lado de ter aqui mais próximo de casa, ele que mora aqui no Estrela do Sul, o local para o lazer do filho e não só para o lazer, mas também para que ele cresça com noções do que é ser cidadão, que é uma das intenções do projeto, levar além do futebol, além da prática esportiva, essa orientação e conscientização do que essas crianças e jovens representam para a sociedade. Vamos ouvir. É um trabalho que agrava muito, não só em ser jogador de futebol, em ser um ser humano de qualidade, de ter a responsabilidade de ser tomado bem. Bom, também conversei com o gerente da Gerência de Atividades Sistemáticas da FUNESP, que é a Fundação Municipal de Esporte, representa a Prefeitura, né, em todas as ações que envolvem o esporte aqui na capital, o Maicon Luiz, e ele me disse que antes da pandemia, todos os locais, né, essas escolinhas públicas de futebol, são mais de dois locais espalhados pelas sete regiões da capital, atendiam mais de mil crianças, eram cerca de mil e quinhentas crianças. Com a pandemia, eles tiveram que parar as atividades, né, e agora eles começaram a retomar com alguns cuidados, né, de orientação e a expectativa é ampliar conforme os decretos forem permitindo essa ampliação. A gente tem um campo grande e 15 locais de atendimento, né, com grande potencial de desenvolvimento dessas crianças, né, inclusive com a escola pública de futebol e com a escola pública de campeões, que é um aperfeiçoamento dessa iniciação, e a ideia é que daqui saiam futuros craques, né, para nível nacional, estadual e até internacional. Bom, eles atendem aqui meninos e meninas, agora eles estão com a restrição de 50% da capacidade total, então são cerca de 700 crianças, e como eu disse, conforme as flexibilizações, eh, decretos do município forem permitindo a expectativa é ir aumentando a quantidade de crianças que eles possam receber aqui. Também conversei com um técnico, né, o técnico Ramon, que é ex-jogador, eh, muito conhecido aqui em Campo Grande, ele que já tá no seu 63 anos, jogou profissionalmente em alguns clubes, eh, fora de Mato Grosso do Sufo, e ele trouxe também essa experiência do jogar, do jogar fora, né, mas também ele disse que o maior intuito dele ter virado professor, né, nem pra que as crianças, eh, tenham essa grande expectativa de ser jogadores, mas por ensinar a elas o que é esse sentimento de jogar a bola e de fazer parte da sociedade. Bom, valorei o futebol, comecei a trabalhar, aí começou aqui, hm, um policial na escolinha, que ele dava ódio nido, eu só vi, eu só vi, eu vi, eu só vi, eu só vi, eu só vi, eu não sei, eu só vi, eu só vi, eu não sei, eu vi, eu só vi, eu vi, eu só vi, eu só vi uma compra, ele começou, começou assim. E seu menino de flores, você lembrou? Ah, nós fomos 35 anos atrás, eu já vi, né. Então você levou muita criança saindo aqui crescendo? Aqui nós temos jogadores jogadores aqui, nós temos jogadores aqui, tem francês, no jogador, no O Bárbara, Portugal, o Bote joga no Lago Oeste, na Bologna, o Cebato joga no posto, são jogadores nossos que estão lá e os jogadores estão saindo agora aqui. Bom, um desses jogadores que ele falou aí no finalzinho, que está saindo daqui de Campo Grande, é o Júlio Alcântara, ele que tem 13 anos, joga como volante, ele vai para o Cruzeiro, ele já fez a primeira parte ali, agora ele está na expectativa de cumprir a segunda fase, que vai acontecer em setembro. Ele teve a base dele na aldeia Buriti e ele falou muito sobre essa questão do futebol sempre estar ligado com ele, desde que ele era muito pequeno. Desde os 4 anos, quando minha mãe perguntou para mim o que eu queria ser na vida, aí eu falei para ela que eu queria ser jogador de futebol e eu morei com ela em Sidrolândia, aí lá eu comecei a treinar na escolinha do Bonadimo, aí dali eu fui para a aldeia de novo morar na aldeia e lá eu comecei a treinar de novo na escolinha IB, escolinha indígena Buriti lá. O professor Jápido e o professor Uílio. Aí depois você veio para cá? Sim. E seus pais sempre te apoiaram? Sim, desde pequeno eles sempre me apoiaram. Bom, e agora que ele pode voltar e rever os amigos presencialmente, com a retomada da escolinha, ele já está encarando como uma despedida daqui, né Danilo, que está bem animado para ir para o cruzeiro. Está empolgado? Como é que está a sua expectativa? Bastante, é grande. E agora voltando aqui aos treinos, ver o pessoal de novo, quase que uma despedida sua já, como é que está? Mês que vem já vou para lá de novo, né? Aí tem que estar despedindo com os guris daqui do Vitória também. É bom poder voltar então. É, pedido dos amigos, né? Bom, e o professor Ramon, ele falou sobre essa realização de ter um jogador saindo daqui, mas que ele se realiza muito mais quando ele vê as crianças se formando como um bom cidadão, né? Cumprindo seu papel na sociedade, respeitando, aprendendo aqui que ele tem que principalmente estudar. E ele já até falou para mim, se não estuda, não tem frequência na escola, mesmo no período do ensino remoto, tinha que estar prestando atenção, fazendo todas as atividades, não tem essa. Se não estuda, não joga bola. Na verdade, a gente também vai fazer o cidadão, né? Isso, sem jogador, o trabalho vai estudar muito, claro. Se der, foi para a família, o trabalho vai formar cidadão. Tirar o dinheiro da hora, né? Os jogadores, primeira coisa, foram aqueles. Estudar. O principal é estudar. Até o final, nós estamos pensando com o estudo. Eu falo para eles, porque eu não sou mais governador, eu não estudo. Hoje, a gente fala espanhola, eu falo em inglês, como é governador. E a formação do estudo foi grande. Então, a gente propôs também a dois sentidos. Informar o cidadão. O Claudinho, diretor-presidente da Funesp, falou que a vacinação ajudou muito nessa retomada presencial. Ele disse que todos os funcionários da Funesp, todo mundo que participa com essas crianças e adolescentes, elas estão vacinadas. E de que essa volta no formato presencial é positivo. E principalmente com essas lendas do esporte campograndense, somatogrossense, que é quem vai dar aula para essas crianças. Ele até veio aqui trajado e vestido como jogador de chuteira, jogou aqui um pouco com as crianças. E ele reforçou essa ideia de que o objetivo da Funesp é criar bons cidadãos para Campo Grande, através do esporte. O foco da escolinha é preparar para o esporte, como um todo. Então, a gente torce e a gente dá todo o auxílio necessário para que as crianças se profissionalizem. É um sonho dos pais, é um sonho deles e é natural. E tem o apoio da prefeitura. Agora, claro que a gente não pode esquecer a formação do cidadão. Então, aqui também são passados preceio de disciplina. A gente costuma tratar cada um de maneira individualizada, conversando com os pais, fazendo um segundo tempo à escola. Bom, Daniel, eu acredito que esse lançamento é importante, né? Lembrando que são locais nas sete regiões de Campo Grande. E agora, então, é expectativa para esses alunos voltarem e também se formar como jogadores, mas principalmente como bons cidadãos para Campo Grande. Então, perto aí da comemoração de aniversário de Campo Grande, dia 26, a gente tem mais um lançamento positivo, não só para o pessoal que joga bola, mas também para toda a comunidade em volta aqui do Estrela do Sul. Isabelle Melo, muito obrigada pela sua participação, viu? Um ótimo dia para você. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.